Um projeto ibérico está a adotar uma nova gestão de lixo elétrico e eletrónico, com vista à sua recuperação e também para minimizar os efeitos nocivos ao ambiente. No Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, ou Lipor, começam já a chegar frigoríficos, máquinas de lavar ou computadores, que são armazenados em caixas especiais, enquanto aguardam pelo restauro e recuperação neste projeto coordenado pelo Conselho Galego de Ponte Vedra. Todos estes equipamentos vão ser pesados, vão ser etiquetados e vão ser depois encaminhados para um centro de recuperação, onde vão ser reparados e depois, portanto, devolvidos à comunidade. Neste processo de recuperação de lixo eletrónico e elétrico, o mais importante é mesmo a consciencialização dos consumidores para os perigos ambientais dos eletrodomésticos em fim de vida. É muito importante haver este envolvimento das pessoas, não é? Muitas das vezes nós verificamos que um equipamento elétrico e eletrónico é algo que tem valor e é difícil, por vezes, as pessoas desfazerem-se desse equipamento. Essencialmente, dá-nos um exemplo sempre muito característico, que é o problema dos frigoríficos. Os frigoríficos, o sistema de refrigeração tem, efetivamente, um gás, que é um gás que, se não for captado a quando do fim de vida do equipamento e, portanto, se libertar para a atmosfera, é um dos principais gases de efeito de estufa e, portanto, tem aí, assim, uma componente de periculosidade para o ambiente muito forte. Portanto, é muito fundamental, nesse, como em muitos outros casos, outros componentes também de outros equipamentos, que é muito importante nós os recuperarmos antes deles aparecerem descartados no meio ambiente. O projeto conta com um financiamento de 2,14 milhões de euros e tem como parceiros a empresa espanhola Reverte, a Reusing and Recycling, o Centro Tecnologia de Eficiência e Sustentabilidade Energética e a Plataforma Europeia de Reciclagem. Legenda Adriana Zanotto